11 horas 53 minutos ao vivo dos estúdios da TV em tempo direto pra você de ter fé pelo canal 28 Parintins, canal 10, obrigado pela audiência, sempre confundo, Parintins, canal 20, Manaus, canal 10, região metropolitana, canal 10, você de Iranduba também nos acompanha pelo canal 10, mas careiro da Vazia, canal 10, Manaquiri, canal 10, você do careiro Castanho, canal 10, diretor. Em Parintins o canal é o número 20 e logo depois do Agora tem o Agora Parintins, uma edição bastante especial com as principais informações aí da Ilha Tupinambarana com o Tadeu de Souza e toda a sua equipe, vale a pena conferir, são 11h54, Márcia. Amara, 11 horas e 54 minutos e a gente vai trazer pra você aí mais uma informação na noite de ontem, uma queda de energia deixou às escuras o Terminal 5, localizado no São José, Zona Leste, colocando em risco aí todos os passageiros que estavam lá no terminal, correndo risco de assalto, violência e o apagão aconteceu no terminal de ônibus, nada foi justificado, nada foi explicado, só se sabe isso aí, que todo mundo ficou às escuras e esse apagão durou aproximadamente duas horas. A gente sabe que existe várias reclamações aí de violência nos terminais, assaltos e deixar o pessoal que está esperando o ônibus pelo menos duas horas sem energia e sem qualquer tipo de justificativo ou providências rápidas pra que essa queda de energia fosse aí interrompida e a luz voltasse imediatamente, nada foi explicado, ficou todo mundo às escuras aí e correndo risco, ainda bem que até o momento não sabemos de nenhuma ocorrência pra essas pessoas que estavam lá no T5 esperando seus ônibus aí pra voltar pra casa ou pra ir aí pra onde quer que precisassem ir. Amara Augusto. 11 horas e 55 minutos tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade você vai acompanhar informações que vem lá do 14º Distrito Integrado de Polícia durante buscas no Nova Conquista na rua Tonantins os policiais acabaram prendendo pessoas envolvidas com roubo de veículos um dos veículos recuperados é este que aparece aqui na tela que estava com placa clonada e que pertencia a um policial civil observe que esse outro veículo também estava com a placa adulterada e os quatro envolvidos neste esquema de roubo, receptação e clonagem de veículos acabaram presos em flagrante, levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia e depois serão transferidos para o 12º Distrito Integrado de Polícia que é a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos aqui na capital a casa caiu, a casa caiu para os quatro acostumados a roubar carro, adulterar a placa e vender por preços irrisórios para quem fica rodando pela cidade com um carro que não é seu observe bem, receptação tem o mesmo peso que esse tipo de crime aqui vão responder por roubo de veículos? e o receptador, a figura daquele que compra o carro roubado, também responde fique atento, você que quer se aproveitar do momento e comprar um carro baratinho por exemplo, vem da imagem do carro aí diretor coloca na tela aí quer comprar um carro desse na média de 3, 5 mil reais? não existe, né? não existe, meu amigo não tem como aí você se empolga não, vou comprar que compre coisa nenhuma você está alimentando o mercado criminoso, o mercado negro que surge exatamente no momento da ameaça quando essas quadrilhas organizadas chegam e acabam levando a custa de força e fortemente armados, adulteram a placa e saem por aí vendendo fique atento são 11 horas e 57 minutos os quatro foram encaminhados para a cadeia pública de Manaus onde vão aguardar julgamento 11 e 57 Amazonas da Sorte tem um recado para você o Amazonas da Sorte é um título de capitalização da Capemisa Club Capitalização SA uma das mais antigas empresas do segmento do país o Amazonas da Sorte funciona com base nas normas federais do segmento de títulos de capitalização e com autorização da Superintendência de Seguros Privados a SUSEP autarquia do governo federal responsável pelo controle de normatização e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada, aberta, capitalização e resseguro em relação a decisão proferida pela Quarta Vara Federal Criminal de Pernambuco que paralisou as atividades do Amazonas da Sorte é de se esclarecer que a mesma tem caráter temporário e será objetivo e será objeto de recurso nas esferas judiciais competentes esclarece-se também que já foram proferidas diversas decisões judiciais favoráveis ao segmento das empresas relacionadas a essa atividade em processos que questionam as operações inerentes aos títulos de capitalização decisões essas que reconhecem a absoluta divergência entre as atividades de capitalização e a prática de jogos de azar o próprio poder judiciário portanto já tendo analisado tais questionamentos do Ministério Público Federal vem atestando a legalidade dos sorteios lastreados em títulos de capitalização assim, seguindo o que é estabelecido na legislação federal que rege o segmento no título de capitalização Amazonas da Sorte o cliente cede com respaldo legal o direito de resgate a Associação de Apoio à Criança com HIV e a Casa Vida para ações sociais e concorre a prêmios nos sorteios semanais que são auditados por auditores independentes as ações sociais da Associação de Apoio à Criança com HIV e a Casa Vida com recursos das vendas do Amazonas da Sorte beneficiam diversas crianças portadoras do vírus HIV e seus familiares aqui no estado do Amazonas além dos benefícios para a entidade social a atividade em questão gera recolhimento de tributos oportunidade de trabalho e empregos bem como o incremento da economia local nós da família Amazonas da Sorte agradecemos você Amaral 11 horas e 59 minutos agora meio dia em ponto daqui a pouco depois do intervalo me dá imagens da droga aí diretor imagens da droga apreendida na zona leste da capital durante uma operação da polícia civil operação integrada com o apoio da polícia militar que tirou de circulação criminosos, traficantes de drogas e observe que mais de 18 quilos de entorpecentes de diversos tipos acabaram sendo apreendidos nesta grande operação que tira de circulação uma grande, uma enorme quantidade de drogas da zona leste de Manaus, meio dia em ponto daqui a pouco agora volta com essa e outras informações até já